Bom, hoje eu vou conversar com ela, que é filósofa, professora, artista plástica e escritora, com dezenas de livros publicados, entre eles o polêmico Como Conversar com o Fascista. Márcia Tiburi, seja muito bem-vinda aqui ao nosso divã. A extrema-direita é uma indústria, hoje em dia, é uma indústria, é um mercado, então é uma marca, inclusive, a gente pode falar disso, é a marca. Então, eu conheço bastante, por ter estudado e conheço bastante também por ter sido objeto dessas estratégias plantadas por essa marca para se colocar no mundo. E é, digamos, o sintoma mais escandaloso da destruição da política, da sua transformação em publicidade. Então, eu vejo mesmo que o fascismo acaba com tudo, destrói tudo e a prova, acho que as pessoas tiveram a prova na própria pele, né, infelizmente.